Olá pessoal, bem-vindos à nossa semana da pediatria. Vamos iniciar com o tema Hemorragia Peri-Intraventricular do Neonato. A hemorragia peri-intraventricular é uma das principais lesões neurológicas que acometem principalmente os recém-nascidos pré-termo de baixo peso. Apesar de ao longo dos anos tem sido observada uma queda na incidência em todas as faixas etárias e faixas de peso, com a implementação de práticas que visam minimizar os riscos dos bebezinhos desenvolverem essa doença. A sua incidência é inversamente proporcional à idade, ao nascimento, à idade gestacional e também ao peso. Bebezinhos que nasceram abaixo de 750 gramas têm um risco maior de desenvolver em torno de 32% e abaixo de 1,5 kg em torno de 11%. A hemorragia peri-intraventricular ocorre particularmente a partir da matriz germinativa. Essa matriz germinativa se localiza na região subependimária, é um sítio de proliferação neuronal e que apresenta-se como um tecido neural imaturo composto por células germinativas localizado na região subependimária dos ventricos laterais. Esse tecido é ricamente vascularizado, porém os seus vasos exibem uma morfologia muito frágil de paredes mais finas, tornando-se mais vulnerável à lesão por alterações do fluxo sanguíneo cerebral do bebezinho. Então você observa nessa imagem aqui, que seria uma imagem de um corte parasagital, aonde ele se projeta embaixo do assoalho que recobre os ventricos laterais. E nessa imagem frontal você observa a matriz germinativa tendo um limite entre o porno anterior e aqui a região do núcleo caudado. Quando a gente tem um bebezinho mais prematuro, você tem uma quantidade de matriz germinativa maior. A partir do momento que ele vai crescendo, os padrões vasculares vão se tornando mais maduros e a quantidade de matriz germinativa reduz bastante. Então quando eu tenho um bebezinho mais atermo, a gente só tem uma pequena massa residual dessa matriz germinativa. Por isso que o risco de ter hemorragias a partir dela é menor no bebezinho atermo. Bem, essa imagem aqui epográfica de um corte parasagital é para que a gente possa observar a topografia. Aonde ela se projeta? Ela se projeta aqui na região da cabeça do núcleo caudado, na região do sulco caldo talâmico. Nessa região aqui é a região do corte frontal ao nível do forão de morro. E vocês observem aonde eu tenho a região do sulco caldo talâmico, que faz o limite entre a cabeça do núcleo caudado e a região dos talumos. Os fatores de risco são vários, né? E eles estão muito relacionados com a instabilidade que o bebê tem ainda do sistema cardiovascular. E também a ausência do mecanismo de autorregulação. Então, temos alguns fatores de risco que são os mais importantes. Idade gestacional inferior a 32 semanas e peso ao nascimento inferior a 1.500 gramas. Porém, nós temos outros fatores de risco. Quadros de hipotensão, apneia, asfixia, pele natal, ventilação mecânica, uso de surfactante, entre outros. O diagnóstico, ele é realizado pelo ultrassom transfontanelar, que por ser um método não invasivo, isento de radiação ionizante e de fácil manuseio à beira do leito, se tornou um método diagnóstico mais utilizado e efetivo para o diagnóstico e seguimento desses pacientes. A classificação das hemorragias, ela mais amplamente utilizada, foi elaborada por Papilli e colaboradores em 1978, com base em tomografias computadorizadas de crânio, segundo esta classificação. E elas podem ser subdivididas em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Grau 1, ela se limita apenas na matriz germinativa, é caracterizada como uma hemorragia sub-ependimária. Grau 2, quando você tem o rompimento dessas cavidades ventriculares e o material hemático cai para dentro dos ventrículos laterais, sem dilatação ventricular. Quando você passa a ter a dilatação ventricular, a gente classifica como grau 3. E quando atinge o parenquema cerebral, nós classificamos como hemorragia intraparenquematosa, onde você tem um infarto venoso periventricular. Aqui são alguns exemplos que a gente pode observar na hemorragia grau 1, aonde você vê uma formação ecogênica com o limite do assoalho dos ventrículos laterais no corte do forame de morro. Você observa aqui algumas áreas hipoecogênicas no seu interior, no seu conteúdo, que já sugere um processo de absorção. Aqui nós temos um corte também parasagital, onde você observa a pequena formação ecogênica na topografia da cesura caldo-palâmica, aonde é a região da matriz germinativa. Quando você tem o extravasamento do conteúdo hemático para dentro da cavidade ventricular, você passa a ter a hemorragia grau 2, onde você tem um material ecogênico nos cornos ocipitais projetados para a região frontal e aqui você observa uma certa irregularidade dos contornos desses plexos coróides, que são o conteúdo hemático ali naquela região. A partir do momento que nós temos uma dilatação da cavidade ventricular, como você pode ver aqui, neste exemplo, nós classificamos como hemorragia grau 3. Observem aqui a formação do coágulo aderido à parede e aqui você observa a região do coágulo aderido ao corno posterior dos ventrículos laterais. Quando você tem uma infiltração e você tem uma lesão, um infarto da região periventricular intraparequimatose, nós classificamos como hemorragia grau 4. Bem, a partir daí vocês puderam observar que a hemorragia periventricular, ela pode evoluir desde graus menores, que seriam grau 1 e grau 2, que seriam quadros subclínicos, para graus maiores, grau 3 e grau 4, onde pode levar a alguns sintomas, como por exemplo a hidrocefalia, que é o aumento dos ventrículos laterais, e também quadros de anemia aguda, até quadros convulsivos. Por isso, destaca-se a importância do diagnóstico precoce para se propor o tratamento adequado a cada caso. Muito obrigada pela atenção de vocês e convido a todos vocês a participarem da nossa Semana da Pediatria. Um abraço a todos. Um abraço a todos.